Mais uma vez o Palácio Tiradentes, no centro do Rio, foi palco de uma apresentação do Rio Arpe Festival. Nessa terça-feira, quem se apresentou foi o músico mexicano Kevin Zapurtado. Ele começou a tocar harpa aos 9 anos de idade. Não foi amor à primeira vista pelo instrumento, mas a insistência da mãe dele fez Kevin se apaixonar pela harpa. Paixão que fez o músico se apresentar em festivais e concertos pelo mundo. Para o músico, tocar no Rio é diferente, por causa do gosto eclético do público pela música. O Rio de Janeiro tem um público muito agradável, cultural. A gente trouxe artistas de vários países, com várias harpas, tudo diferente. Então nós trouxemos assim um mix de artistas entre Europa e Américas. No dia 1º de agosto serão os últimos acordes do festival, que já deixa saudades. O que a gente sente é que todo mundo está querendo que o festival fosse maior. O que todo mundo pensa, não, por que você não estica um pouco? Cochine Caramage. E aí tem isso, quer dizer, e dito pelos arpistas, não sou eu quem está dizendo, inclusive aqui na LERJ, que um dos arpistas falou isso também, que o nosso festival é o maior festival de harpas do mundo. Aplausos. Aplausos. Aplausos.